Cristo é Filho de Davi ou Senhor de Davi? Eu sou o pastor Mauro Jorge e quero ajudá-lo na fé. Falar também do Salmo 110. O reino, o sacerdócio e a vitória do Messias estão assim trinsecamente ligados, interligados. O conceito de realeza na época estava profundamente enraizado na noção de autoridade divina. O Messias, que era da linhagem de Davi, personificou essa autoridade divina como o rei ungido. A imagem do Messias como sacerdote está ligada à função sacerdotal que intermediava entre Deus e a humanidade, oferecendo sacrifícios e intercedendo em favor do povo. Isso sugere uma abordagem espiritual onde o Messias não apenas governa, mas também serve como mediador entre Deus e os seres humanos. A vitória do Messias é um tema recorrente em várias profecias bíblicas, incluindo o Salmo 110. Fazer dos inimigos estrado para os seus pés é a subjugação completa dos adversários do Messias. Ela representa a supremacia do Messias sobre todas as forças contrárias ao plano divino, estabelecendo um reino de paz e justiça duradouras. Para os cristãos, o Salmo 110 foi frequentemente entendido como uma profecia messiânica manifestada em Jesus Cristo. Sua ascensão à direita de Deus após sua morte e ressurreição é vista como a realização dessa visão de realeza e sacerdócio unificados. Em última análise, o Salmo 110 evoca uma visão grandiosa do Messias que transcende as categorias tradicionais de realeza e sacerdócio. O Messias encapsula a visão de autoridade, intercessão e vitória divina em uma única figura messiânica, cujo papel é fundamental na redenção da humanidade e na realização do plano divino. Apóstolo Paulo também disse porque convém que o Messias reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Pedro também disse Deus ressuscitou a este Jesus do qual todos nós somos testemunhas de sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Pedro continua porque Davi não subiu aos céus mas Davi profetizou disse o Senhor a meu Senhor assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por estrado dos seus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a este Jesus a quem vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo. Paulo também declara aos Efésios que o poder de Deus manifestou em Cristo ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus acima de todo o principado e potestade e domínio e todo o nome que se nomeia não só neste século mas também no vindouro. Deus sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja que é o seu corpo a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O escritor aos hebreus também disse assenta-te à minha destra até que eu ponho aos teus inimigos por estrado dos seus pés. O mesmo escritor aos hebreus disse o seguinte mas a este Jesus havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados está assentado para sempre à destra de Deus e daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. O próprio Cristo falou do assunto quando estavam reunidos os fariseus Jesus os interrogou dizendo que pensais vós do Cristo de quem é filho? E eles disseram de Davi Jesus disse aos fariseus como é então que Davi em espírito chama o Cristo de Senhor dizendo disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te à minha direita até que eu ponho aos teus inimigos por estrado dos seus pés. e ninguém podia responder uma palavra nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-la. Então mediante todos estes textos nós sabemos que a obra redentora realizada na cruz foi completa e suficiente para salvar toda a humanidade perdida. Somos convidados a depositar a nossa fé em Jesus para que possamos usufruir sua vitória conquistada no Calvário. A vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Cristo conquistou para nós essa grande vitória. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então juntamente com Paulo nós podemos concluir que nem a morte nem a vida nem anjos nem demônios nem principados e nem potestades nem o presente e nem o futuro nem altura e nem profundidade nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Meus amigos e meus irmãos obrigado por curtir e compartilhar. Um grande abraço a todos vocês a todos vocês.